Olá! O vídeo de hoje eu gostaria de conversar um pouquinho a respeito da fibromialgia. Essa patologia que é pouco compreendida, porque o diagnóstico dela é dado clinicamente. Não tem um exame específico de laboratório, algo do gênero, para diagnosticá-la. É mais um exame clínico através da história dos sintomas e das dores desse paciente. A fibromialgia, ela é uma dor pelo corpo todo. As áreas de maior sensibilidade são as articulações, os músculos, os tendões, os tecidos moles. E às vezes a pessoa passa um tempo bem, às vezes ela passa um tempo com muita dor. Ela pode ter essa variedade de intensidade nas crises e fora das crises. Mas é uma doença crônica. E o que acontece? Algumas pesquisas, alguns pesquisadores acreditam que pode ser um descontrole do cérebro em relação aos sinais de dor, como se o cérebro tivesse descontrolado nessa questão de dor, de sinal de dor. Então, para quem tem a fibromialgia, é algo muito doloroso. Tem essas dores pelo corpo todo. Com essas dores, costuma também dar os nódulos musculares e isso acaba doendo ainda mais. Ela está associada a alguns tipos de patologia, como distúrbios do sono, fadiga, depressão, estresse, ansiedade. Tudo isso vai estar aí piorando a fibromialgia. É mais acometido em mulheres. As mulheres têm mais a fibromialgia. Tem também a questão da genética, a hereditariedade. Você encontra várias pessoas da mesma família com a fibromialgia. E o que acontece? É uma patologia muito complicada, porque quem vive bem com dor, né? Então, assim, acaba deixando o paciente muito irritado, muito desanimado, muito deprimido por conta das dores e isso vira um ciclo vicioso que acaba piorando ainda mais as dores. Então, a pessoa tem dificuldade de dormir, aí ela fica ansiosa, estressada, deprimida e tudo isso vai aumentando ainda mais as questões de dor e sensibilidade. Então, assim, alguns exercícios que eu indico, trabalha sempre na respiração, porque a respiração sempre vai ajudar a estar relaxando e a ter o controle da psique, do emocional. Trabalha bastante também com exercício de relaxamento, como uma meditação, um exercício de relaxamento na natureza. Massagens leves e suaves para relaxar, para tirar esses nódulos, que acaba doendo ainda mais. Algumas atividades físicas leve, para liberar um pouco de endorfina, também é muito bom. Cuidado com a dieta, a cafeína, ela piora essas dores. Procura ter um horário bom de sono, para você ter um ritmo biológico bom, de descanso, de sono, de tranquilidade. Procura controlar os pensamentos negativos, estresse diário, as ansiedades, porque isso tudo só vai piorar ainda mais as dores. Então, é muito importante trabalhar nessas coisas que a gente tem o controle, para evitar um pouco dessas dores. Procura dormir bem, se alimentar bem, tomar bastante água, atividade física leve. Terapia é sempre muito indicado, as massagens são excelentes, a microfisioterapia é muito boa, a hipnose. Então, aí tem alguns recursos para você estar se cuidando e entender um pouquinho mais dessa patologia. A causa ainda é desconhecida, então a gente tem que trabalhar nisso, porque também ainda não se sabe como prevenir. Então, cuide de você, porque você é o seu maior bem. Esse foi o recadinho de hoje para você que gosta dos meus vídeos. Curta, comente e compartilhe os vídeos no meu canal, Doutora Michelle Cunha no YouTube. Se inscreva lá para ficar por dentro das novidades. Toda semana tem vídeos novos. Um grande abraço e até o próximo!